Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsin A história novamente foi feita em Wimbledon. Tanto Novak Djokovic com seu sexto título individual e o vigésimo troféu de grande cela da carreira que o faz igualar a Roger Federer e Rafael Nadal, o feminino também tivemos um feito histórico de Ashley Barty, australiana, que volta a dar um título ao seu país depois de tanto tempo. Ivone Gulagong, em 1980, havia sido a última mulher australiana a ganhar na grama sagrada. Aliás, minha gente, uma coisa que talvez pouca gente tenha destacado é o fato, como acabei de dizer, dos dois números um do mundo, os dois cabeças principais, Djokovic e Barty, ter vencido o torneio. Vocês podem pensar que isso é uma coisa comum, mas não é nada comum em Wimbledon, pelo menos. Desde 1990, essa foi apenas a quinta vez em que os dois principais cabeças de Cháven confirmam e ganham o título em Wimbledon. Se a gente pensar só no século XXI, de 2001 para cá, isso só aconteceu três vezes. 2006, com Roger Federer e Amelie Moresmo, 2015 com Djokovic e Serena Williams, e agora novamente em 2021 com Djokovic e Barty. Foi um torneio diferente, eu até achei que faltou um pouco de emoção no campeonato, principalmente se a gente pensar ali, Roland Garros, que foi aquela coisa tão espetacular, semifinais e finais masculinas empolgantes, o feminino com uma chave totalmente imprevisível. Acho que faltou um pouco de emoção e um imuno em relação aos jogos mais equilibrados. Nós não vimos tantas partidas decididas ali, no quinto sete e tal. Djokovic sobrou na turma, essa é a grande verdade. E a Barty fez um bom campeonato, mas também não brilhou tanto. Depois ela acabou revelando ali o problema da contusão no quadril dela, que é uma coisa que me preocupa. A gente sabe o quanto o quadril tem prejudicado carreiras no tênis profissional. Ela acabou conseguindo jogar o Wimbledon, jogou bem. Olha, é uma quadra difícil para você jogar com problema no quadril, porque você precisa se abaixar o tempo inteiro, deslocamento, escorregando muito a grama nesse ano lá no torneio britânico. E a Barty conseguiu superar essa contusão que já tinha atirado de Roland Garros. Ela acabou desistindo lá, vocês lembram muito bem, no comecinho de Roland Garros. E acabou conseguindo jogar o Wimbledon. Ela própria não sabia da extensão do problema. E talvez agora precise até se afastar um pouco das quadras. Eu estou achando que ela vai acabar não indo aos Jogos Olímpicos por conta dessa contusão. Seria melhor tratar totalmente para encarar a quadradura. E obviamente a Barty deve estar mirando também tanto quanto o Djokovic e o S-Open, porque é uma grande vitrine e é uma forma excepcional de encerrar temporada. Muito bem. Mas para falar sobre tudo isso, principalmente do grande fez do Djokovic, dessa disputa agora dos troféus de Grand Slam, que está mais acirrada do que nunca, o Podcast Tênis Brasil convidou ele, Dácio Campos, para começar com a gente a partir de agora. Dácio Campos, antes de mais nada, quero te agradecer demais a sua presença aqui no Podcast Tênis Brasil mais uma vez. Quero saber, meu caro amigo, como é que vai a vida? Como é que está você? Olá, Zé. Como sempre, é um prazer poder falar com você, com todo o seu público aí do Tênis Brasil. E é um privilégio poder estar falando de tênis aqui. E a vida está boa, a vida está tranquila. Eu acho que para todo mundo são momentos delicados, né? A gente ainda está preso a essa situação, a essa circunstância de dúvida. Você começa vendo agora para o Tóquio, né? Quem comprou o ingresso para ver as Olimpíadas, vai precisar ter o ingresso devolvido, porque tem uma piorada lá no Japão também. Então, são momentos difíceis, mas eu acho que logo a gente vai voltar à vida normal, Zé. Que duro, né, Dácio? Você já começou tocando um assunto realmente grave. Tem uma Olimpíada sem público, para mim, quase inimaginável, né? É, Jogos Olímpicos, eu acho que você, por exemplo, o atletismo, saltar um sarrafo sem ninguém ver, é parecido a uma peça de teatro sem público, né? O atleta, certamente, ele treina a vida inteira para poder se apresentar em casa cheia, principalmente com a Olimpíada. Então, é uma situação inusitada, diferente, mas eu acho que nesse momento, salvar vidas vem muito para frente de conquistar uma medalha. Sem dúvida alguma. Mas, Dácio, vamos então ao tênis. Que fim de semana incrível nós tivemos aí, com a conquista do Djokovic em Wimbledon. Eu quero te perguntar uma coisa, Dácio. Você, nos seus dezenas de anos de tênis, alguma vez você imaginou que seria possível chegar a um determinado momento na história do tênis com três jogadores com 20 Grand Slam vencidos? Quer dizer, é uma coisa que, para mim, é completamente surreal, né? Ah, é, surreal. Antes dos três grandes aí começarem a prosperar, eu lembro que a gente teve o Sampras com 14 Grand Slam durante muito tempo, e aquilo já parecia algo fora da realidade, né? A gente tem o Borg com 11, eu acho que o Borg tem 11, né? Isso. Seis com o Lando da Rua, cinco com o Inglaterra, ele nunca venceu aí no US Open, o Borg não vinha na Austrália, né? E, de repente, o Sampras, que corria alguns corpos de vantagem na frente dos adversários, se viu passando por três tenistas, que o passaram com seis títulos a mais. Ou seja, Nadal, Federer e Diogo, 20 títulos de Grand Slam cada um. Pelo que eu tenho visto aí, Zé, eu acho que o Diogo ainda pode me riscar uns quatro, cinco. É, e até essa é a minha próxima questão com você, né? Eu vejo o Djokovic, obviamente, em muito mais condições de desempatar essa disputa hoje do que o Federer e o Nadal, né? Obviamente, existe a questão de idade, o Djokovic tem um ano a menos que o Nadal e é bem mais jovem que o Federer, mas mesmo a questão de carreira, né? De momento de carreira. E mais ainda, até que se fala sobre isso, a questão que o Djokovic é muito mais versátil nos pisos, né? O Nadal construiu, obviamente, uma grande base no Saibor, tem grandes triunfos no MySoup e o Wimbledon, indiscutíveis. O Federer também conseguiu, uma vez, já dominou o piso duro durante muito tempo e é o rei da grama ainda e deve permanecer por algum tempo. Mas o Djokovic consegue ser muito mais maleável em todos os pisos, né? Ele sai do Saibor agora de Roland Garros, uma campanha dificílima que ele fez lá. Vai para o Wimbledon, não faz nenhum torneio preparatório, só jogou duplinha ali em Mallorca e, de novo, né? Porque ele constantemente faz isso, não faz torneio preparatório e se adapta extremamente bem à grama, né? Então, ele é o cara mais versátil e, no momento, eu o vejo em condições físicas, principalmente, mas técnicas e de vontade, de determinação, superior aos outros dois. É, eu vejo como vocês. Eu acho que o Djokovic é o tenista mais completo que eu tive o privilégio de ver jogar. Se você avaliar exatamente o que ele fez em Roland Garros, um dos maiores feitos do esporte, né, de todos os tempos, foi ter ganho do Nadal ali, numa quadra de Saibor. E ele sai do Saibor para o Cimento, para a grama, com uma naturalidade muito grande. Djokovic é muito certeiro no fundo da quadra, é o maior devolvedor de saque que eu tive o privilégio de ver em ação também. E ele, ultimamente, já não é só ultimamente, já faz uns bons sete, oito anos, ele melhorou muito a mão dele, ele é muito mais maleado, ele tem o toque muito mais aguçado. Ele, é bom, é só comparar ele com o Berrettini, né, o Berrettini, aliás, precisa treinar muito quadradinho, a mão surda, mão surda, o Berrettini. Ele tem força, mas tem pouco toque, né, toda vez que ele teve que improvisar ali uma deixada, ou chegar numa deixada e cutucar a bola, você vê que o talento na mão, a força dele é um talento que ele teve. Então, eu acho que o Djokovic tem, a gente pode fazer uma conta mais pragmática, vamos dizer que o Djokovic e o Nadal jogam mais quatro anos, os dois tem 34 anos, não é isso? E, 34, o Djokovic, 35, né, Andão? É, então, se a gente calcular mais quatro anos aí, eu acho que seria muito mais provável o Djokovic jogar mais quatro anos do que o Nadal jogar mais quatro anos, até porque o Federer, pra mim, é carta fora do baralho. Nesse, no que tange tempo de circuito, o Federer deve jogar esse ano e acho que pro ano que vem, a gente não deva mais ver o Federer em quatro. Então, comparando o Nadal com o Djokovic, se a gente falar em quatro anos, são 16 grandes lãs, certo? Aham. Desses 16 grandes lãs, eu vejo o Djokovic ganhando quatro e o Nadal ganhando um. Eu acho que seria uma boa aposta. Uma proporção boa. Na conta de chegada, o Djokovic vai chegar na frente aqui no Nadal, que o Federer já nem... Não dá nem pra comparar, né? O Federer já vai fazer quarentia agora, dia 8, né? Isso. Dia 8 de agosto. Então, pelo que a gente tem visto, a contusões, cirurgias, a própria idade já é predominante do Federer, né? O grande problema do tenista é se recuperar de grandes maratonas, que são o que acontecem nos jogos melhores de 5 sets em grandes lãs. Então, o Federer até as oitavas, vai vendo, as oitavas pra frente e fica muito difícil porque o físico já não acompanha, já não se recupera, faz dele um tenista vulnerável. Ele, inclusive, teve uma derrota pra mim, uma derrota difícil contra o Hurkas, né? Porque não é um tenista pra ele perder, né? O Hurkas é um bom tenista, mas entre ser um bom tenista e um campeão de grandes lãs, tem uma distância grande, né? E o Federer, ali, nessa derrota, deixou claro que já deva estar chegando no fim da linha dele. O Darcy Seve, só pra eu voltar um pouquinho pro Djokovic, uma coisa que me impressionou muito, me impressiona sempre pro Djokovic, mas nessa final de Wimbledon, ou ao longo do torno de Wimbledon, me impressionou muito, é essa capacidade dele de defesa na grama, né, rapaz? Ele escorregando, o Berrettini tem um tremendo forehand, né? Aquela bola dele de direita anda muito, muito mesmo, é veloz, pesado. E o Djokovic se esticava e acha o tempo da bola perfeito pra fazer um contra-ataque, né? Quer dizer, essa condição técnica e física do Djokovic, de chegar nas bolas muito difíceis e conseguir o contra-golpe, isso torna um jogador, assim, extremamente difícil de ser batido, né? É, o Djokovic tem essas características de ataque, defesa e contra-ataque perfeitas. E não somente a execução, como a leitura, né? A hora de contra-atacar, a hora de atacar, a hora de defender. Eu acho que muito disso tá baseado no core dele. O core é a região ali da... que fica no fim da coxa, até o começo do peito ali, né? Essa região dele, do abdômen, a própria parte posterior da perna. Ele tem uma capacidade de chegar, abrir a perna e usar muito bem a rotação do corpo no contra-ataque. E isso é muito superior a qualquer outro adversário dele. O Nadal é bom nisso também. É bom nisso. Mas o Djokovic é ainda mais eficiente que o Nadal nessa condição de contra-ataque. Dá só uma outra coisa que me impressiona muito também, é que, né? Você é um cara de muitos anos de tênis, você sabe muito bem disso. A gente sempre falou, todo treinador fala, né? Que o alcance melhor pra um tenista é quem joga uma mão só, né? Você consegue chegar mais longe na bola, uma defesa principalmente, que você se estiga mais, você tem mais coisas. E quem joga com duas mãos tem menor alcance, né? Mas o Djokovic mudou isso radicalmente nesses últimos tempos. Principalmente quando você vai pra uma quadra super rápida como a grama, que obviamente o pessoal de uma mão ainda consegue se virar melhor nesse quesito. Mas ele mudou isso, né? Consegue chegar em bolas dificílimas com duas mãos, bolas extremamente longe do corpo e consegue fazer um contra-golpe perfeito. É, o Djokovic usa muito bem o corpo, né? A parte do meio do corpo, no abdômen, na rotação de quadril, né? E ele é muito rápido pra chegar e ele tem muito boa coordenação. Ele separa muito as pernas, ele tem ótima aderência, ele rota, né? Ele faz essa rotação do corpo com maestria e com isso ele ataca, ele contra-ataca muito bem. Aliás, ele ataca bem, contra-ataca bem, defende bem e melhor que isso. Ele tem uma capacidade monstruosa de identificar quando fazer cada uma delas, né? Você raramente vê ele defender em momento de atacar e muito raramente vê ele defender em momento de contra-atacar. Então ele tem uma capacidade muito aguçada de ler a jogada e de executar corporalmente a mesma. Então ele é um tenista muito próximo da perfeição, Zé. Me diz uma coisa, se você fosse o Djokovic, que hoje é a grande polêmica, né? Você iria a Tóquio, você arriscaria a jogar os Jogos Olímpicos, né? A questão da viagem, fuso horário, lá é uma quadra rápida, bem mais rápida, né? Diferente de tudo, quer dizer, você tem que ter uma adaptação a ela. Mas principalmente a questão de viagem, fuso horário e da questão da própria pandemia que está hoje em Tóquio. Como nós falamos no comecinho, nem torcida vai ter. Você faria isso ou você descansaria e concentraria as suas forças para o S-Open, para o sonho de fechar o Grand Slam? Olha, Zé, dá para avaliar de duas maneiras isso. Ele não tem medalha de ouro de cinco de Olimpíada. Com certeza. Para ele, acho importante esse tipo. Por outro lado, ele pode ganhar o Grand Slam, né? Pode fechar o Grand Slam esse ano. Então, eu acho que é uma decisão muito física e mental dele, né? Precisa ver como ele está físico e mentalmente, para ele poder optar. Eu acho difícil ele conseguir papar os dores. Isso eu acho difícil, né? Mas aí, sei lá, né, Zé, vou atrás da medalha do meu país ou vou atrás do Grand Slam? E agora? Eu iria. Se eu fosse ele, eu iria para o Mundo. Há uma ligação nacionalista ali dele, né? A Sérvia ama o Djokovic. Existe uma ligação forte nessa questão emocional também, né, Dássio? Ah, é. Exatamente. O Sérgio são guerreiros, né? E ele é uma grande chance de medalha, né? O Sérgio não tem tantas oportunidades assim para obter uma medalha em Olimpíada. Então, eu acho que se eu fosse ele, eu iria, né? Eu acho importante uma medalha de ouro em Olimpíada. É, até porque as Olimpíadas terminam no dia 1º de agosto, né? Seria a final de Tóquio. E até o Sob, você tem aí quatro semanas, basicamente, para você se preparar. Eu acredito que ele vai tentar jogar ali em Cincinnati antes, né? Que seria o preparatório ideal para Nova York. Os pisos são semelhantes, né? E Cincinnati é uma parada rápida, que ele gosta bastante. Teve dificuldade para ganhar, mas finalmente ele ganhou o Cincinnati. e já mostrou que ele tem capacidade disso. E se prepararia para Nova York. Então, eu acho que dá, né? É um calendário apertado, é difícil. Mas eu acho que dá, sim. Talvez seria a ideia, né? Porque dispensar uma Olimpíada aos 34 anos é difícil, né? Será que aos 38 ele vai ter condição de jogar novos Olimpíadas? Quer dizer, na verdade, 37, né? Porque seria um ano a menos. Mas 37 anos ele teria condição de jogar outra vez as Olimpíadas. Acho que ele tem que aproveitar agora, viu, Zé? Porque o US Open... Agora, por outro lado também, será que ele vai conseguir ganhar três torneios no mesmo ano e jogar pela bola da face o US Open para ganhar o Grand Slam? É uma dúvida enorme, né? É uma chance única, Zé? Eu não consigo imaginar, embora desses caras a gente não possa duvidar de nada, né? Mas eu não consigo imaginar uma chance tão grande como ele tem agora, como favorito absoluto para os dois títulos, né? Mas vai ganhar o New York de novo, né? Eu acho que ele deveria... Por toda a energia dele agora, porque qualquer título que ele obteia em relação a esses dois torneios é histórico, né? A Olimpíada seria histórico e o US Open seria histórico porque ele fecha o Grand Slam. Então, eu acho que seria a hora dele se sacrificar mesmo, eu acho. Agora é a hora. Aliás, Darcy, eu já estou extremamente ansioso para a chegada do US Open, né? Porque eu espero que o Nadal se recupere. O Nadal até já agora anunciou que vai jogar o Washington, uma coisa completamente nova na carreira dele, né? Jogar um preparativo tão cedo, assim, para a quadradura. Depois, acredito que ele vai jogar no Canadá também. Talvez, por Cincinnati e tal. Mas o Nadal está indo para a quadra sintética muito antes do que ele sempre fez, né? Pulou o ímã e os Jogos Olímpicos e está encarando direto. Ou seja, me parece motivado a fazer grande coisa lá no US Open. Federer, é uma grande dúvida. A gente não sabe fisicamente como ele chega, principalmente de cabeça como ele chega, mas nunca se pode descartar o Federer numa quadradura. Mas, e eu acho que é o mais importante, que eu queria a tua opinião, nós temos hoje a maciça maioria dos grandes jogadores, todos adoram a quadradura, são especialistas na quadradura, né? Medvedev, Dominic Thiem gosta, conseguiu, né? É campeão, é o atual campeão do US Open. Você tem Sverev, Titsipas, quer dizer, há uma gama enorme de jogadores que gostam muito da quadradura. Então, nós podemos ter aí um US Open mais competitivo do que nunca. Concordo. E o Nadal foi, na minha opinião, foi inteligente de não ter jogado a Olimpíada e o Ina. Porque a grama pra ele, não é a casa dele, né? Não, não. Você já ganhou lá, já fiz a dele lá. Ele é o único dos três que tem medalha de ouro de síntese de Olimpíada. Quer dizer, ele pode se dar o luxo, digamos assim, de não jogar uma Olimpíada sem ser massacrado pela Espanha. Porque o Nadal não deve nada pra ninguém. Muito menos não, nem pra Espanha. A parte dele ele já fez de sóbrio. Então, ele tem condições de fazer uma temporada muito mais adequada pro que ele acredita ser compatível com o que tange o físico e o mental dele. Claro que agora, depois do Paulo Agarroço, ele parou porque ele conhecendo os limites do corpo dele na mente, ele sabe que não dá pra ele fazer tudo o que ele fazia. Ele já tem 34, 35. e já é uma idade avançada pra ter. Não dá pra ficar brincando de se recuperar de grande samba. Então, eu acho que ele acertou. E ele ficar focando agora no USO e no segundo semestre do ano. Não tem certo pra mim. O Djokovic já, por sua vez, ele é candidato em qualquer piso que ele jogue. Exatamente. Até não saiba hoje em dia ele é candidato do Nadal. Então, ele é o cara que, pra qualquer piso, ele é o Djokovic. O Nadal na grama já não é o favorito, concorda? Ele é mais vulnerável do que o Djokovic, não sabe? Então, eu, se eu sou o Djokovic, eu vou pra Tóquio e vou pro USO pra ganhar e abrir duas novas páginas na história do tempo. Isso tá na mão dele. Darcy, o que a gente pode pensar sobre a nova geração? O pessoal cobra muito de que nós continuamos tendo domínio dos veteraníssimos. Vamos colocar aí, Djokovic e Nadal realmente já são veteranos, 34, 35 anos. Fedra, 39 anos. O próprio Murray também já tá na casa dos 34. O circuito ainda, né? Com esse domínio do Djokovic nos três grandes lãs, continua difícil pra nova geração entrar lá, né? Bem, o Tim ganhou lá no US Open, nem é tão nova geração assim, mas ganhou o US Open. Depois nós tivemos aí o Medvedev na final do Australia Open, Tsitsipas na final de Roland Garros, agora o Berrettini na final do Imbic. Tivemos alguma renovação. Mas por que que esses caras têm tanta dificuldade ainda de brilhar, sendo que, na teoria, fisicamente eles estão no ápice, né? Que se pode imaginar. E já tem alguma experiência, né? Talvez o Berrettini seja um cara de novidade aí, mas Tsitsipas já ganhou finals. Medvedev já ganhou finals, já tem agora duas finais de Grand Slam. Quer dizer, já não falta tanta experiência assim pra esses caras, né? Mesmo assim, é uma dificuldade enorme deles quando enfrentam essas barreiras grandes de chegar a um grande título. Como é que você avalia isso? É, você falou bem. Eu acho que a experiência não falta mais, né? O que falta é derrotar os grandes, né? Eu acho que o fato do Federer, do Nadal e do Diogo terem sido contemporâneos acabou ajudando demais os três, porque um fez o outro passar dos limites o tempo todo, entendeu? Eles três fizeram muito bem pra eles mesmos. O fato deles terem sido contemporâneos, eles terem sido os maiores aí da história em relação aos grandes lãs conquistados. Isso aí fez com que eles tivessem que ir aquele centímetro a mais o tempo todo. E, no entanto, você vê que dos novos que vêm vindo, eu gosto muito do Tsitsipas, acho ele o mais talentuoso deles. O Medvedev já é mais Panzer, né? O que passa do lado dele, ele mete a mão. Enfim, o Medvedev tem o Kachanov. O Zverev é um jogador sempre muito... O Zverev é um jogador mais versátil. Mais versátil, sem dúvida. Ele é mais versátil, mas ele não morde. Ele não é aquele mordetor, entendeu? É, ele tem grandes momentos e grandes bobagens, né? Ele é um cara que não tem um padrão ainda. Você não consegue achar um padrão, embora ele já tenha feito grandes coisas no circuito, com a idade, né? Mas ele não tem um padrão, né? Como você falou, não dá pra adivinhar exatamente o que o Zverev vai fazer. Ele pode perder na primeira do E-Sobre e pode ganhar o campeonato. É, mas ainda não ganhou, né? Não, é. Ele fez a final, né? Claro, foi um ano atípico aquele E-Sobre, mas ele fez a final, que já foi um salto enorme de qualidade pra ele, né? Mas não dá pra saber, você não sabe o que esperar dele, né? É incrível isso. Pra ele falta um pouco mais de vontade, entendeu? Eu achei ele muito casual em momentos mais delicados. Eu acho que falta pra ele... Eu acho que falta pra ele ser mais russo. Sabe aquele cara? O Panzer. Apesar do Panzer ser alemão, eu acho que falta muito de ser mais mordedor ali. Infelizmente, o Tim sofre com depressão, né? Uma doença horrível. Pois é. Infelizmente, você nunca sabe quando vai ficar depressivo. Mas ele é craque. Jogador saço de tênis. Mas brigar contra essa doença aí é muito difícil, Zé. Muito difícil. Então, não dá pra saber direito o que esperar dele. E eu acho que o que acontece é que a humanidade viu no mesmo período três maiores jogadores deles na história, né? Eu acho que os grandes do passado, o Zampras, o Gorg, o Néder, o Conoros, o Vilandia e, enfim, tantos outros, né? Acabaram descomprindo e ficando bem atrás desses três, né? Os números deixam isso claro, né? Sem dúvida alguma, né? Não dá pra comparar o que esses três estão fazendo. E, Cê, nós estamos só falando em grandes glãs, mas se você olhar um pouquinho pra trás, Masters 1000, né? Quer dizer, Djokovic e Nadal disparados. O Federer vem um pouquinho atrás, mas também nos Masters 1000, que são torneios de altíssimo nível, né? São torneios muito difíceis de serem jogados. Os três também dominam completamente, né? Dominam tudo. Eles dominam tudo. Não tem muito o que falar, né? E aí, Cê fala assim, é, mas o tênis cresceu muito físicamente, assim, no momento que o tênis exige mais no físico, os caras estão com 34, 35, 39 anos e estão jogando, quer dizer, por qualquer ângulo que cê olhe, eles são os melhores, certo? Sem dúvida alguma. Nesses últimos 15 anos, o tênis cresceu demais, né? O tênis cresceu demais, a bola anda muito mais. Então, no momento que o tênis mais exige do corpo e da mente, os três estão aí prosperando, quer dizer, não tem o que falar dele. São, de fato, os três melhores tênis da história, pra mim. Dácio, pra fechar, deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Se você fosse o Federer, como é que você avaliaria o seu momento? Tá na hora, realmente, de parar? Tenta mais um pouco. O tentar mais um pouco pode significar manchar um pouco a sua carreira. Quer dizer, claro, ninguém vai esquecer o que o Federer já fez, mas é muito ruim quando você pega um tênis do porte do Federer, do tamanho que ele tem, e ele começa a perder torneios com uma frequência enorme de jogadores que jamais ele podia perder, como você bem destacou. E aí eu lembro muito bem como é que fez o Sampras, né? O Sampras, em determinado momento, sem nem avisar ninguém, ele tava no áudio, ganhou o Açoba e parou de jogar tênis, né? Lá no topo. Então, como é que você avalia? Como é que fica essa questão, talvez até na cabeça do Federer? Abandono, tento mais, vou fazer uma despedida, olha só como o Djokovic e Nadal tão jogando, tá muito difícil chegar no nível desses caras, né? Extremamente difícil chegar no nível, por exemplo, do Djokovic. Como é que será que tá funcionando na cabeça do Federer? Olha, se eu fosse, eu parava. Se eu fosse ele, eu pararia. Eu jogava o U.S. Opa e me despedia. Porque já dá pra ver ele muito atrás dos outros, né? Essa derrota dele pro Gurkaz aí, acho que doeu demais. Doeu demais. Sem menosprezar o Gurkaz, mas pro Federer ter perdido ali foi muito grande a derrota dele. Levar um 6-0 em Wimbledon realmente é chocante, né? Ficou feio. E o Federer é, pô, é o mais fantástico de todos eles, sabe? De todos os tempos. Então, eu acho que de agora pra frente, a possibilidade dele manchar esse cubículo invejável e irreparável dele é muito maior do que dele prosperar, entendeu? Porque ele vai acabar tendo derrotas que não condizem com a grandeza dele. Então, se eu fosse ele, eu pararia. Eu acho que já tá na hora dele pensar em novos desafios. Ele já foi muito mais longe do que cada um pode imaginar, né? O cara tem 40 anos de idade, barbarizando ainda. Eu acho que a derrota dele que mais machucou ele foi em Wimbledon, 2019, que ele teve match point ali no Diogo Tute. Eu acho que ali era o momento dele parar. Lembra disso? Sim, claro. De repente ganhar o campeonato e parar, você diz, né? É, é. E o Sampras ser estranhado, o Agas na final do USO tem que durar, entendeu? Aí você sempre vai lembrar do Sampras como alguém que ganhou. E o Federer, de agora pra frente, vai perder muito. E vai perdendo muito e vai perdendo de gente que não é do mesmo nível dele. E isso certamente vai pôr manchinhas no currículo dele, né? Então, se eu fosse ele, eu pararia. É, você tá falando bastante do Uru Carlos, mas vamos lembrar que ele quase perdeu na primeira rodada pro Manarino, né? Adria Manarino, que tá longe de ser algum gênio no esporte, né, Dança? Não, é. Então, já tá começando a se atrapalhar. Eu acho que saber parar é tão importante quanto saber ganhar. E o quanto difícil é aceitar parar pra um jogador, pra um atleta, né? Nem vamos falar só do Federer, mas de um atleta em geral. Quão difícil é parar, Dança? Mas é muito difícil pra um cara desse aí, que frequenta a quadra central de Lima, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, dos maiores palcos do mundo. E o que resta saber é o quanto ele se preparou pra não estar mais exposto nessas vitrinhas. O quanto ele entende que jogar tênis é tão somente uma atividade no mundo, um mundo que tem milhares de atividades. Tênis não é a coisa mais importante do mundo. Tênis pode ser a coisa mais importante do mundo entre as coisas que não têm importância, digamos assim. Então, e agora a vida segue, né? O que ele vai fazer? Dinheiro não precisa. Não. Não precisa provar nada pra ninguém. O que resta saber é o quanto ele se preparou pra poder viver longe desse estrelado todo, né? Porque a vida do cara muda completamente. Ele acorda de manhã um dia e fala assim, porra, e agora? Não preciso treinar, não preciso fazer nada. Eu posso comer o que eu bem entender, né? Muda tudo, né? Bora aí. Precisa ver como a cabeça dele vai segurar essa onda agora, porque o cara, de repente, pode tomar cerveja a meio-dia. E aí precisa ver como é que segura essa onda aí agora. Mas ele tem... Tá cheio de filhos, tem uma moçada, tem uma família, um cara que tem uma cultura geral aguçada, um cara que conhece um monte de coisa, tem investimentos. O Federer vai se dar bem. Eu acho que o que vai acabar acontecendo é que, enquanto antes ele parar, dele se ilustrar, ele vai ficar, entendeu? Eu acho. Você vê alguma chance do Federer seguir no tênis de alguma outra forma, como treinador, como empresário, ou como outro gênero? Eu acho que ele vai desligar totalmente, né? Esse tipo de personagem não volta pra um circuito tão difícil, né? Ah, eu acho que o Paulo vai ficar uns bons anos fora do circuito. Vai, assim, tipo o Agassi mesmo. Vai mais pro Agassi e pro Sampras, que sumiram, né? Simplesmente... É, eu acredito que ele vai dar uma sumidinha. Ele vai dar uma sumida. Mas ele vai ser o embaixador da ONU, ele vai ser da ONU-Sterra, enfim. Ele não tá envolvido com causas humanitárias. Isso eu não tenho dúvida. Porque ele tem uma ascendência da África do Sul, né? A mãe dele vem de lá. Eu acho que tem muita coisa pra ele fazer na África, na África do Sul. Então eu acredito que o Federer, sem dúvida, vai estar envolvido em causas humanitárias. Mas ele vai passar um ano sem fazer nada. Ele vai dar uns sete quinhinhos aí, tranquilo. Ele vai ganhar peso. Ele vai ganhar peso. Pode ter CP. Legal, Tassio Campos. Agradeço demais a tua participação aqui no Podcast Tênis Brasil. Vamos aguardar esses próximos capítulos, principalmente Jogos Olímpicos e US Open. E certamente vamos voltar a conversar aí sempre a tua opinião muito importante pra gente que curte tênis. Valeu, Zé. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo emprego. E um grande abraço a todos. E tô à disposição aqui quando vocês precisarem, tá bom? Este foi o Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim. E aí E aí E aí E aí